Americano, né? Campeonato Europeu. Né? Itália. Não, não. Ah, isso dói! Para! Nossa, isso dói pra caramba, pô! É pior que eu tiro isso, sério. Nossa! Caramba, isso é pior que eu tiro, pô! Cê é louca, meu. Cê é lou... Que isso? Nossa, meu. Cara, olha isso. Nem morde forte. Não. Isso aqui é o quê? A marca do meu dente. Então? Mas significa que eu morde forte. Não, não. Ficou amargo porque cê mordeu o flaco. Quer que eu mordo pra ficar roxo? Não. Então. Não reclama. Deixa eu pegar minha água. Haskell Musical Ai! Tô lastrando, pô. Tchau! Para com isso, pô. Isso é lastre, já. Isso é... Sai fora. Tchau! Sai fora, sai fora. Tchau! Uma arena, tio.